Peixes, seja muito bem-vindo à sua leitura, a leitura geral é temporal coletiva. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. É uma leitura geral, nem tudo vai bater, não força nada na sua energia, pega o que ressoar, não ressoa, libera para o universo, deixa que eu vá de encontro aí a outra pessoa. Leituras particulares e mapa numerológico, meu contato está aqui abaixo na descrição. Eu quero convidar você também, pisciando, a adquirir o meu e-book de banhos energéticos que também está aqui na descrição. Então vamos lá, vou abrir a leitura de vocês com oráculo Folhas de Chá. Peixes, por favor, Espiritualidade da Luz, o que eles precisam saber, ouvir nesse momento? Qual conselho, recado, caminho, direcionamento? Um homem negro ou de cabelos negros, lidando ou se relacionando com um homem de cabelos negros ou de pele negra? Mais uma, por favor. A rede, tira um tempo para você se recuperar fisicamente ou mentalmente. Mês de dezembro. Fieram muitas, não vou aceitar. Eu vou falar para você aqui, peixes, o que a Espiritualidade já me traz. Se houver necessidade de eu tirar mais cartas, eu vou tirar também, ainda que com o Folhas de Chá. Alguns vicinos aqui, ou quem vai ensuar com essa leitura, é momento de você cuidar de você, peixes, porque eu vejo que você lidou com um homem na sua vida, tá? Seja esse homem de pele negra, de cabelo negro ou não, eu vejo aqui que ele pode ter marcado a sua vida no mês de dezembro de 2023, ou quando esse homem saiu da sua vida ou quando você lidou com ele, era o mês de dezembro. Ah, Leonardo, pode ser lá de 2010, pode ser de 2009, pode. Porque a leitura de Tarot, ela não é somente sobre previsão, ela também é sobre confirmação e clarificação. Então, por exemplo, você pode ter tomado uma atitude em relação a esse homem em dezembro de 2010 e hoje aqui a Espiritualidade, ela quer falar alguma coisa para você em relação a isso, ela quer confirmar alguma coisa em relação à atitude que você tomou. Então, assim, tem momentos na nossa vida que a gente se pergunta, será que eu fiz certo? Será que é isso mesmo? Será que é essa atitude que eu deveria ter tomado? E vem leituras de Tarot justamente para confirmar sobre isso. Então, não é somente sobre previsão, é sobre aconselhamento, direcionamento, clareza, confirmação, ok? Então, esse homem aqui, Peixes, ele vem na sua energia, ele causou algo em você e a Espiritualidade, ela diz o seguinte, é momento de você se recuperar disso, é momento de você cuidar do seu emocional e do seu mental, mas do seu físico também. Pode ser que você tenha aqui tido algo afetado do emocional, mas também reverberou na sua vida física e isso pode ter acontecido no mês de dezembro. Vamos tirar aqui mais uma. Peixes, que mais, favor, com essa energia aqui? A parede, mal entendida, exatamente isso aqui. Tem uma situação com esse homem, Peixes, aqui, que foi para você um mal entendido, pode ser que já tenha sido entendido, resolvido, vamos dizer assim, mas isso prejudicou você de um jeito, de alguma forma aqui. E isso está te acompanhando, isso está na sua energia, nem que seja no seu subconsciente, tá? Alguns aqui podem estar com isso no subconsciente, você está sentindo choro, algum peso aqui emocional na sua vida. Fundo de deck é a borboleta. Mudança para melhor. E esse é o propósito dessa leitura, Peixes, que eu sinto aqui. É que você possa levar dias mais leves, mais saudáveis, sem ficar lembrando aqui o que esse homem, ele fez para você. Porque mesmo que isso tenha sido resolvido, tem alguma coisa aqui de você ainda. E, se não foi, resolva. Porque se você não resolver, você não vai ficar tranquila. Você não vai ficar tranquila. Porque esse que é o propósito da espiritualidade. Vai haver alguma espécie de peso aqui na sua energia. Então, depende de qual é o seu caso, né? Se você já resolveu, se você ainda vai resolver. A cenoura. Oportunidade aqui. Ou seja, oportunidade, Peixe, para resolver isso aqui ou para cuidar de você agora e que você possa resolver com você mesmo. Se foi, por exemplo, um relacionamento que acabou no mês de dezembro, de algum ano específico do ano passado, né? De 2023, você ainda não se recuperou totalmente. Então, porque nós estamos no início do ano ainda, né? Então, você ainda pode estar aí um pouco da energia dessa pessoa. Ou o que aconteceu entre vocês. Pode ser uma mulher, Leonardo? Pode, tá? Aqui, apesar da carta falar, né? Que está lidando com um homem. Pode ser uma pessoa em si. Porque sempre levamos em consideração que as cartas, elas falam de energia, né? Elas não falam sobre questão de orientação sexual, gênero sexual, não. Elas falam sobre energia. Então, aqui, partindo desse ponto, pode ser uma mulher, pode ser um homem, né? Alguém aqui que fez um marco na sua vida, um marco na sua história. E agora você precisa entrar num momento aqui de recuperação. E algum de vocês, Peixe, diz assim, você acha que você se recuperou. Mas, por exemplo, se você ouve o nome dessa pessoa, se você vê essa pessoa, sabe de alguma coisa, isso ainda bala você. E aí você tem a prova de que, de fato, você não se recuperou por completo ainda, né? É a oportunidade que você está tendo essa semana aí. Ou pelos próximos dias, né? Vamos entender melhor que com o tarot. Peixes, por favor, espiritualidade, quem é esse homem, essa pessoa aqui? As de copas. Mais um, por favor. Sete de copas. Na verdade, Peixes, essa situação que você teve com essa pessoa aqui, hoje em dia, ela reverbera na sua vida como? Ela faz com que você duvide, né? De novas oportunidades que podem chegar pra você a nível emocional, ou mental, ou material. Então, por exemplo, Ah, esse homem aqui, Leonardo, ele era o meu chefe, né? Ele me prejudicou muito, me degrineu lá no trabalho que eu tinha. Hoje em dia, eu fico pensando, será que eu vou arrumar outra coisa? Será que eu consigo arrumar outro trabalho? Será que vêm boas opções pra mim, boas escolhas? Ou será que as decisões que eu estou tomando hoje em dia, dentro da área da minha vida que essa pessoa fez parte, são decisões assertivas? São decisões aí que vão me levar para um bom caminho? Isso faz, Peixes, você duvidar do novo. E não é isso mais que a espiritualidade ela quer na sua vida. Porque o Sete de Copas é uma carta que pode falar de falta de paz, de procrastinação, de estagnação, porque eu não tomo uma decisão. Eu tenho medo do que essa decisão ela vai me trazer. Pode até haver aqui uma certa dificuldade de se conectar com a própria intuição para tomada de decisões também. Porque sim, quando a gente precisa tomar uma decisão, a nossa intuição, ela vai trazer ali um caminho, um direcionamento, ela vai trazer um meio também da gente tomar essa decisão na nossa vida. Por isso que essa pessoa está aparecendo aqui, né? Porque ela ainda afeta a sua energia. O que é a rede? Cinco de copas. E quatro de copas. Peixes. Recuperação emocional que você está precisando neste momento. É o momento de você se cuidar. Quatro e cinco de copas vêm aqui para você, né? E o cinco de copas, ele fala até mesmo de um certo arrependimento. Então, tem alguém aqui que nesse momento pode estar pensando que tomou decisão errada em relação a este homem aqui. Coisa que eu não vejo aqui, tá? Que você tenha tomado decisão errada, não. E isso traz para você um quarto de copas. Aquela energia de descontentamento, né? De auto-sabotagem, de achar que não vai vir nada novo. Mas olha só o que tem atrás de você que você não está vendo. Uma baita de uma copa ali, né? Então, se foca muito no que se perdeu ou no que se gostaria ter, mas que ainda não se vê que já está na sua energia. Por isso que você tem que relaxar, ficar tranquilo, perceber, né? Que tem coisas novas, que as coisas estão mudando para você. Rei de ouros, que pode ser, inclusive, essa pessoa aqui. Porque não é você. Mas, por um outro lado, é o quê? Estabilidade emocional. Cuidado também, peixes, para você não se enfiar aqui muito em questão de trabalho, tá? E esquecer da sua vida emocional também. Alguns aqui estão negligenciando a vida emocional nessa semana ou nesses dias aí. O que é esse mal-entendido? Ou melhor, o que aconteceu em dezembro? Por que dezembro está aqui? Sete de paus. De duas a uma, peixes. Ou essa pessoa saiu da sua vida no mês de dezembro. Ou ela te prejudicou em dezembro, né? Ou aqui, isso tentou voltar para você em dezembro. E aí, você tomou uma decisão, de repente, de não aceitar. É porque eu não vejo isso aqui. E aí, agora, você está naquela de pensar se eu tomou a decisão certa ou não. Será que é aquilo mesmo? Será que era isso? Será que eu tomei a decisão errada? Você fechou um ciclo na sua vida, na sua jornada, no seu caminho. E, novamente, peixes, eu repito. Você não tomou a decisão errada aqui. E eu não percebo isso. O que foi esse mal-entendido? O que é a parede aqui, esse mal-entendido? Rei de paus. Três de copas. Interessante aqui. Porque, assim, eu percebo uma coisa. Sua leitura, ela pode estar falando de dois grupos de pessoas, tá? Porque, agora, eles estão dizendo o seguinte. Alguns aqui tiveram mal-entendido com esse alguém ou com alguém e tomaram o quê? Rei de paus. Tomaram uma decisão aqui, meio que no momento, no calor ali da situação. E, agora, você pode estar pensando se você tomou a decisão certa ou não. Desconfiança para alguns aqui, tá? Se é relacionamento afetivo, pode ser que você é desconfiado que existiu uma terceira pessoa. Ou você tomou uma decisão aqui porque alguém falou para você que seria melhor daquele jeito e você foi lá e fez. E, agora, você está vendo que, assim, será que eu fiz aquilo por mim mesmo ou porque a outra pessoa falou? Mais uma, por favor. Presta esse mal-entendido. Peixes, mais uma aqui para a parede, o mal-entendido. Sete de espadas. É, e o sete de espadas, peixes, aqui, neste oráculo, ele fala o quê? Das consequências de uma atitude que você tomou. Então, sim, aqui houve um mal-entendido entre você e alguém que pode ser essa pessoa ou não. Aqui pode ser até mesmo outro grupo de pessoas, né? Que agora a espiritualidade, ela quer falar e agora você está recebendo as consequências da atitude que você tomou. Por isso, também, que existe aqui quatro e cinco de copas, né? Será que eu tomei a decisão certa? Será que é isso mesmo? E aí, tá? Eles tomaram a decisão certa ou não? Dentro dessa questão aqui de mal-entendido. Quatro de paus. Tomaram, sim. Você tinha aqui peixes e estrutura para tomar essa decisão. Você tinha uma base, você tinha um fundamento. Então, mesmo que você desconfiava de alguma coisa, ou agora você viu que era verdade o que você desconfiava, ou você viu que tomou a decisão certa. Ou ainda vai ver, né? Depende muito do nível de consciência de cada um aqui. O que é a cenoura? Essa oportunidade aqui. A imperatriz. E o julgamento. A oportunidade, peixes, que você está recebendo aqui na verdade, é de você recomeçar, ou de você se recuperar dessa situação agora que o julgamento chegou na sua vida. O que é o julgamento? A certeza, a clareza, a iluminação, a verdade, né? Aquela questão de não existe mais véu nessa situação. Então, vamos supor, ah, desconfiei, Leonardo, de um triângulo amoroso aqui, né? Eu tinha evidências, mas eu não tinha provas. Mas eu preferi sair do que viver na desconfiança. E aí, agora você descobre que realmente aquela pessoa, ela estava traindo você. Ou seja, você tem uma confirmação da atitude que você tomou. E agora você pode o quê? Voltar a levar a sua vida adiante, porque você percebe que não precisa mais ficar vivendo esses cinco de copas aqui, tentando enxugar o leite que derramou. Ou se culpando, né, pela decisão que você tomou aqui. Mais uma, por favor, os propriedades feixes. Ó, os enamorados e nove de ouros. Fique em paz, nove de ouros, com a decisão dos enamorados que você tomou. Porém, há que também com as consequências disso, né? Que nesse caso aqui são positivas. Não veja aqui que elas sejam negativas. Dez de ouros, ó, no fundo do seu deck. Você está recuperando, peixes, a sua estabilidade emocional depois desse abalo que aconteceu aqui no mês de dezembro. Ou isso tentou voltar para a sua vida e você achou que tudo ia acontecer de novo. Você está voltando aqui com as suas bases, né? A sua leitura é sobre isso, tá? Não vou nem pedir mais energias aqui com o tarô, porque, né, vamos falar de mais um mesmo aqui. Vamos pedir um conselho final para você. Peixes, por favor, espiritualidade, qual é? O conselho final aqui para peixes nessa situação. Olha, peixes. Olha, peixes, aqui vem para você a Donzela Escudeiro, o Ancião e o Tambor. Então, basicamente aqui, ratificando todas as três energias que a espiritualidade trouxe como conselho, é o seguinte, faça planos e concentre-se. Concentre-se o quê? Nas novas oportunidades que virão para você. Mas, principalmente, nessa oportunidade de se recuperar. Porque é daí que vai partir tudo. Se você não estiver bem emocionalmente, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, ou aqui dentro da área que este homem, essa pessoa te atingiu, vai respingar em outras áreas da sua vida. Então, aproveite essa oportunidade que você está recebendo de ir adiante aqui sem esse peso, sem esse desapontamento aqui, sem essa mágoa, sem essa distração, esse descontentamento. Aproveite essa oportunidade aí e siga em paz. Siga tranquilo, siga tranquila. Certo? Peixes, então é isso que eu tenho para vocês. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.